Segura! Valeu! Vamos embora! Vamos forrosar! Salve, salve a terceira idade do Brasil! Pessoal de Guarulhos, marcando presença. Vamos embora! Vamos lá! Boa sorte, Erickson Maico, ativo a WebTV! Boa sorte, amor com café! Que Deus abençoe essa tarde maravilhosa! Vamos embora! Vamos embora! Tô chegando! Vai! Oi! Vai! Morena povozeira do cangote suado Tô ficando arriado por você, meu bem Que nesse rebolado teu cumbinho fica mole Que nesse bole-bola e nesse vai e vem O coração da gente chega lá, seja A gente só deseja passar bem Com você, meu bem No Xenhenhen, no Xenhenhen Com você, meu bem No Xenhenhen, no Xenhenhen No Xenhenhen Quem foi esse inteligente que inventou o forró? Fez a morena, levanta a pó Ele é um artista, trabalhou bem E a morena povozeira é de quem estiver disposto a ganhar no Xenhenhen Vai! Xenhen, Xenhen É o quê? Xenhen, Xenhen Xenhen, Xenhen Segura! Fazer tudo pra ganhar no Xenhen Xenhen, Xenhen Salve a terceira idade do Brasil! Xenhen, Xenhen, Xenhen Mas é tudo pra ganhar no Xenhen Segura o safoneiro! Amor com café! Oi! A rocha, vai! A rocha, vai! Que nesse boli, 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 nesse vai e vem O coração da gente chega lá, seja A gente só deseja passar bem Com você, meu bem No Xenhen Com você, meu bem No Xenhenhen No Xenhenhen No Xenhenhen Quem foi esse inteligente que inventou o forró Fez a morena levantar a pó Ele é um artista, trabalhou bem E a morena forrozeira é de quem estiver disposto a ganhar no Xenhen Vai! Xenhen, Xenhen, Xenhen Xenhen, Xenhen Xenhen, Xenhen A rocha, vai! Amor com café! Morena forrozeira do cangoto suado Tô ficando arriado por você, meu bem Que nesse rebolado teu cumprinho fica mole Que nesse boli, boli, nesse vai e vem O coração da gente chega lá, seja A gente só deseja passar bem Com você, meu bem No Xenhen No Xenhen No Xenhen Com você, meu bem No Xenhen No Xenhen Quem foi esse inteligente que inventou o forró Fez a morena levantar a pó Ele é um artista, trabalhou bem E a morena forrozeira é de quem estiver disposto a ganhar no Xenhen Vai! Segura o naldinho Xenhen, Xenhen Xenhen, Xenhen Xenhen, Xenhen Foi pro fazer tudo Vai ganhar no Xenhen Xenhen Só no Xenhen, vai! Xenhen, Xenhen 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 Fazer tudo Vai ganhar no Xenhen É o que? Xenhen, Xenhen Xenhen Esse é Amor com Café pra vocês, ó Se São Caetano, Pernambuco Pro Brasil e pro mundo Vai! Xenhen 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 Vai! Xenhen 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 Salve, salve, Amor com Café Lá no meu sertão, curtinho Lá no meu sertão, pros caboclo ler Tem que aprender Tem que aprender O JTG O LL O SS mais o R Tem nome de Rê O JTG O LL O SS mais o R Tem nome de Rê Até o Ipron Lá é Pistilone O M é M E o N é N O FF O G Chama-se G Na escola é engraçado O vice tanto O E O FF O FF O G Chama-se G Na escola é engraçado O vice tanto O E A B C D C G L M N P G Rê D V Z A B C B B G L M N P G Rê TV Z Segura ativa WebTV Vai, Samponeiro Vai Lá no meu sertão Pros caboclo ler Tem que aprender Outro ABC O JTG O LL O SS Mais o R Tem nome de Rê O JTG O LL O SS Mais o R Tem nome de Rê Até o Y Lá é Psylomi O M é M E o N é N O FF O G Chama-se G Na escola é engraçado O vice tanto O E O FF O G Chama-se G Na escola é engraçado O vice tanto O E A P C D P Q Lê M N P Q Rê TV Z A P C D P Q Lê M N P Q Rê TV Z Segura Salve Gonzagão Oi Oi Vamos pro Juazeiro Quando eu vim do sertão seu moço no meu bodocó A maleta era um saco e o caveado era um nó Só trazia coragem e a cara viajando no pau de arara Eu penei Mas aqui cheguei Vai Quando eu vim do sertão seu moço no meu bodocó A maleta era um saco e o caveado era um nó Só trazia coragem e a cara viajando no pau de arara Eu penei Eu penei Mas aqui cheguei É o que? Eu penei Mas aqui cheguei Trouxe os abumbas no matulão Trouxe o vongue Trouxe o triângulo Dentro do matulão Vai o que? Shopping, maracatu e baião Tudo isso eu trouxe no meu matulão Shopping, maracatu e baião Tudo isso eu trouxe no meu matulão Arrocha, curtinho Vai Vai Tá bonito Vai Segura Quando eu vim do sertão seu moço no meu bodocó A maleta era um saco e o caveado era um nó Só trazia coragem e a cara viajando no pau de arara Eu penei Mas aqui cheguei Eu penei Mas aqui cheguei E agora? Quando eu vim do sertão seu moço no meu bodocó A maleta era um saco e o caveado era um nó Só trazia coragem e a cara viajando no pau de arara Eu penei Mas aqui cheguei Eu penei Mas aqui cheguei É o que? Trouxe o jabumba no matulão Trouxe o bonguê Trouxe o triângulo dentro do matulão Shopping, maracatu e baião Tudo isso eu trouxe no meu matulão Vocês! Shopping, maracatu e baião Tudo isso eu trouxe no meu matulão Salve Gonzaga! Oi! Oi! Tá bonito! Ativa a Web TV, hein? É só acessar aí o Facebook Ativa a Web TV E assistir o maior arraial do idoso de Pernambuco Conquim Ramalho e Amor com Café Oi! Salve, salve! Quem quiser, meu amor É só ter jeito manhoso, cheiro gostoso que eu dou Mas quem quiser, meu amor É só ter jeito manhoso, cheiro gostoso que eu dou Gosto de um beijo gostoso, de um cafuné De uma frescorinha na sala do pé De um rela-rela antes de amar Já eu gosto de língua com língua De cara com cara De boca com boca De cara com cara Um aperto daqui, outro aperto de lá Gosto de um beijo gostoso De um cafuné De uma frescorinha na sala do pé De um rela-rela antes de amar Já eu gosto de língua com língua De cara com cara De boca com boca De cara com cara Um aperto daqui, outro aperto de lá Segura sanfoneiro Salve marinês A rainha do Guaião Rainha do Chachá Do lado de Campina Grande Ela que é aqui de Pernambuco E foi morar em Campina Grande Salve marinês Andernete Telecom Mas quem quiser Meu amor Essa tem jeito manhoso Cheiro gostoso que eu dou Mas quem quiser Meu amor Essa tem jeito manhoso Cheiro gostoso que eu dou Gosto de um peito gostoso E um caponete E uma pressurinha na sola do pé E um rela rela antes de amar Já eu gosto de língua com língua De cara com cara De boca com boca De cara com cara Um aperto daqui, outro aperto De lá Gosto de um peito gostoso E um caponete E uma pressurinha na sola do pé E um rela rela antes de amar Já eu gosto de língua com língua De cara com cara De boca com boca De cara com cara Um aperto daqui, outro aperto de lá Amor com café É o arraial do idoso 21 anos pra vocês Salve o pessoal do Recife Caruaru São Caetano Panelas Barra de Guabiraba Piseiro Petrolina Vamos embora meu povo Andernete Telecom Tem alguém feliz aí Levanta a mão Salve Jorge de Altinho Estava sentindo frio no meu corpo No tom só Estava nascendo um jeito de sofrer que dava dó Meu coração chorava que nem flauta ou bandolim Meu peito dilaterava, dava mal coisa ruim Tudo isso só porque você, meu bem, voltou pra mim Estou feliz Porque você 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 voltou pra mim As rosas exalam cheiro, cheiro bom de jazim As flores que não tem dores estão juntas no jardim E hoje meu corpo é maneiro, ligeiro, que nem colibri Suave como a canção Doce bom que nem pudim Tudo isso só porque você, meu bem, voltou pra mim Vai! Estou feliz Porque você voltou pra mim 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 Segura, sanfoneiro! Amor com café Tá bonito, vai! Estava sentindo frio no meu corpo no tão só Estava nascendo um jeito de sofrer que dava dó Meu coração chorava, que nem flauta ou bandolim Meu peito dilacerava, dava mal, coisa ruim Tudo isso só porque você, meu bem, voltou pra mim Estou feliz Porque você voltou pra mim Estou feliz Porque você voltou pra mim Estou feliz Porque vocês estão aqui Estou feliz Porque vocês estão aqui As rosas exalam cheiro Cheiro bom de jazim As flores que não têm dores Estão juntas no jardim Que hoje meu corpo é maneiro Ligeiro que nem colibril Suave como a canção Doce bom que nem pudim Tudo isso só porque você, meu bem, voltou pra mim Vai! Estou feliz Porque você voltou pra mim 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 Baixinho agora, baixinho Pessoal, eu quero agradecer de coração A minha amiga Socorro Lá do Recife Faz parte da terceira idade Essa pessoa maravilhosa Que durante toda a semana Fez a divulgação Do maior arraial do mundo Aqui direto de São Caetano Pra vocês Aí no estado de Pernambuco No Brasil e no mundo Então Socorro Muito obrigado de coração Obrigado a você Obrigado a Lurdinha Portela Obrigado a Dona Eunice Albuquerque De Caruaru Elisa Lemos Do Jovem Sempre Obrigado de coração A todos da Fundação de Cultura De Caruaru E obrigado A Secretaria de Cultura Também Aqui da cidade de São Caetano E vamos embora Salve a Terceira Idade do Brasil Oi Oi Segura Eu fui dançar um bali na casa da Gabriela Nunca vi coisa tão boa Foi na pauta da chinela Eu fui dançar um bali na casa da Gabriela Nunca vi coisa tão boa Olha que eu fui dançar um bali na casa da Gabriela Nunca vi coisa tão boa O sujeito ia chegando, tirava logo os sapatos Se tivesse de botina, só o lagrão sabia que o chavo Vem darra pra dançar, no baile da Gabriela Tirando o meio sapato, castando pra destinar Salve Jackson do Pandeiro Salve a rainha do forró, é o Barra Malho Eu fui dançar um baile na casa da Gabriela Nunca vi coisa tão boa Eu fui dançar um baile na casa da Gabriela Nunca vi coisa tão boa Eu fui dançar um baile na casa da Gabriela Nunca vi coisa tão boa O sujeito ia chegando, tirava logo os sapatos Se tivesse de botina, só o lagrão sabia que o chavo Vem darra pra dançar, no baile da Gabriela Tirando o meio sapato Salve o forró Olha a palha do coqueiro quando o vento dá Olha o tombo da jangada nas andas do mar Olha o tombo da jangada nas andas do mar Olha a palha do coqueiro Pra você aguentar meu rojão É preciso saber, é quebrar Aprender a bater no pilão Aprender a prender, peneirar Sei que nem carrapeta no chão Fazer cobra de fogo no ar Quebra quando escutar meu baião Embalança, embalança, embalança Embalança, embalança, embalança Embalança, embalança, embalança Olha a palha do coqueiro quando o vento dá Olha o tombo da jangada nas andas do mar Olha o tombo da jangada nas andas do mar Olha a palha do coqueiro Pra você aguentar meu rojão É preciso saber, é quebrar Aprender a bater no pilão Aprender a prender, peneirar Sei que nem carrapeta no chão Fazer cobra de fogo no ar Quebra quando escutar meu baião Embalança, embalança, embalança Embalança, embalança Embalança, embalança, embalança Embalança, embalança, embalança Embalança, embalança No tempo que eu era só E não tinha amor nenhum Meu coração batia macio No tempo que eu era só E não tinha amor nenhum Meu coração batia macio Depois veio você, o meu amor número um E o meu coração foi se abater tum 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 No tempo que eu era só e não tinha amor nenhum Meu coração batia mafio tum 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 No tempo que eu era só e não tinha amor nenhum Meu coração batia mafio tum 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 Depois veio você, o meu amor número um E o meu coração foi se abater tum 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 Olha o balanço das cadeiras dela Fiz esse coco só pra ela balançar Olha o balanço das cadeiras dela Fiz esse coco só pra ela balançar Olha o balanço das cadeiras dela Fiz esse coco só pra ela balançar Eu vou pra lua Eu vou morar lá Vou no meu esputinique No campo do genguia Eu vou pra lua Eu vou morar lá Lá no meio do joneirinho No campo do genguia Eu vou pra lua Eu vou morar lá Vou no meu esputinique No campo do genguia Eu vou pra lua Eu vou morar lá Vou no meu esputinique No campo do genguia Eu vou pra lua Eu vou pra lua Eu vou pra lua Vamos embora Vamos embora Ativa WebTV Com você aqui direto do cantinho do Zé Pretinho No maior arraial do idoso de Pernambuco Quim Ramalho, o rei da terceira idade Segura o sanfoneiro Salve a cisão Eu quero o meu amor, quero o meu amor Eu quero o meu amor aqui nesse forroção Quero o meu amor, quero o meu amor Eu quero o meu amor na quentura do salão Eu quero o meu amor, quero o meu amor Quero o meu amor aqui nesse forroção Quero o meu amor, quero o meu amor Quero o meu amor aqui no canhão Cio, 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 cala a boca meu benzinho Que esse amor dá pra nós dois Cio, 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 cio Nossa mão é proíbe desse chameguer pra depois Cio, 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 cio Cala a boca meu benzinho que esse amor dá pra nós dois Cio, 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 cio Nossa mão é proíbe desse chameguer pra depois Está fazendo frio, cadê minha paixão? Eu quero ser o dono do teu coração Doidão, vou ficar doidão Se o meu contrato, meu amor aqui nesse forroção Doidão, doidão, doidão Se o meu contrato, meu amor aqui nesse forroção Vai! Isso é amor com café O maior arraial do idoso do Brasil 21 anos de sucesso Caruaru, São Caetano, Pernambuco, todo mundo junto Sublimais É o que, menino? Eu quero o meu amor, eu quero o meu amor Quero o meu amor, quero o meu amor Quero a minha vida do banhão Eu quero o meu amor, eu quero o meu amor Eu quero o meu amor aqui nesse forroção Eu quero o meu amor, eu quero o meu amor Quero o meu amor na quentura do salão Eu quero o meu amor Cala a boca meu benzinho que esse amor dá pra nós dois Cio, 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 cio Nossa mão é proíbe desse chameguer pra depois Cio, 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 cio Cala a boca meu benzinho que esse amor dá pra nós dois Cio, 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 cio Nossa mão é proíbe desse chameguer pra depois O que está fazendo frio? Cadê minha paixão? Eu quero ser o dono do teu coração Doidão, vou ficar doidão Se eu me encontrar com o meu amor aqui nesse forroção Doidão, doidão, doidão Se eu me encontrar com o meu amor aqui nesse forroção Vai! Isso é amor com café Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Um xodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Salve Dominguinhos e Anastácia Tá bonito Tá bonito Tá bonito É o quê? Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Um xodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver De-de-de-de-ru-de-ru-de-oi-á De-de-de-ru-de-ru-de-oi-á Oi! Na Madalena eu revi teu nome Procurei, 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 procurei Se encontrar pelas ruas que andei Procurei, procurei, procurei Se encontrar Segura, 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 segura Segura, sanfoneiro Na Madalena eu revi teu nome Na Madalena eu revi teu nome A boa vista quis te encontrar Rua do sol A matriz saudade da soledade Da Madalena eu revi teu nome E eu revi teu nome Da Madalena eu revi teu nome E eu revi teu nome Na Madalena eu revi teu nome Ô, Safoninha, amor Segura, Gonzagão Chora, Safoninha, chora, chora Chora, Safoninha, minha dor Minha Safoninha, amiga, certa Tô chorando tudo esperto É o coração do meu amor Chora, Safoninha, chora, chora Chora, Safoninha, minha dor Minha Safoninha, amiga, certa Tô chorando tudo esperto É o coração do meu amor E ela tá me vendo Tá te querendo Coração batendo Tá fingindo que não tá Tá batendo, tá morrendo Mas não quer declarar Segura, Safoneiro É a sanfoninha choradeira, de curtinho do acordeon, é o marido de Lucinha, vamos embora, Bora o Ellison, Naldinho do forró, segura, é a sanfoninha choradeira, Chora sanfoninha, chora, chora, chora sanfoninha minha dor, minha sanfoninha amiga certa, Eu tô chorando tudo esperto, coração do meu amor, chora sanfoninha, chora, chora, chora sanfoninha minha dor, Minha sanfoninha amiga certa, eu tô chorando tudo esperto, coração do meu amor, e ela tá me vendo, Tá pedindo que não dá, tá te querendo, tá pedindo que não dá, o coração batendo, tá fingindo que não tá, Tá batendo, tá morrendo, mas não quero declarar, que ela tá me vendo, tá pedindo que não dá, Tá pedindo que não dá, o coração batendo, tá fingindo que não tá, tá batendo, tá morrendo, mas não quero declarar, Que ela tá me vendo, tá te querendo Coração batendo, tá fingindo que não tá O chamego dá pra ver, chamego faz sofrer Chamego às vezes dói, às vezes não Chamego às vezes dói no coração Todo mundo quer saber que é o chamego Ninguém sabe, cê lé branco, cê é mulato negro Ninguém sabe, cê lé branco, cê é mulato negro Quem não sabe o que é chamego, pede pra vovó Já tem 70 anos e ainda quer xodó Reclamando esse dia por viver tão só Reclamando esse dia por viver tão só Ai que xodó, ai que chamego, ai que chorinho bom Só fica mais um bocadinho sem sair do tom Meu cumpadre chegadinho, ai que chamego bom Ai que chamego bom, ai que chamego bom Meu cumpadre chegadinho, ai que chamego bom Chamego bom O chamego dá pra ver, chamego faz sofrer Chamego às vezes dói, às vezes não Chamego às vezes dói no coração Todo mundo quer saber que é o chamego Ninguém sabe, cê lé branco, cê é mulato negro Ninguém sabe, cê lé branco, cê é mulato negro Quem não sabe o que é chamego, pede pra vovó Já tem 70 anos e ainda quer xodó Reclamando esse dia por viver tão só Reclamando esse dia por viver tão só Ai que chamego, ai que chamego bom Só fica mais um bocadinho sem sair do tom Meu cumpadre chegadinho, ai que chamego bom Ai que chamego bom, ai que chamego bom Meu cumpadre chegadinho, ai que chamego bom Ai que chamego bom O chamego dá pra ver? Eita amor com café Amor com café, gostoso toda hora Direto do cantinho do Zé Pretinho Na Zabumba, o Ellison Na Sanfona Ele, Curtinho do Acordeon Naldinho do Forró aqui no Triângulo e no Vocal Que mais tarde vai estar fazendo sua live com o Forró Verdes Mares Vocês não podem perder a partir de 8 horas Olha aí ó Verdes Mares do Forró Sábado, hoje A partir das 20 horas Viu gente? Vocês não podem perder Pelo Face De Marinaldo Mota Beleza? Eu vou estar lá com ele mais tarde Pra dar um auxílio total com vocês Tá? Pelo Face Marinaldo Mota Toda a família São Caetanense Ligado No Verdes Mares do Forró Que é o forró do seu Naldinho Zé Ribeiro e Cícero Beleza? Todo mundo ligado E também domingo Dia 14 Às 4 horas da tarde No Facebook da Ativa Web TV Vai ter Fernandes França Meu amigo Que tá marcando presença aqui com a gente Né? Um forró da garagem Não é isso Fernandes? Um abraço Eu quero agradecer Toda a divulgação que ele fez também Da nossa live É isso aí O artista ele tem que ajudar o outro Meu amigo Diego Torres também Amanhã a partir das 19 horas Diego Torres Grande pessoa É o pai das gêmeas Então Estamos com você Diego Torres Nessa grande festa Beleza? Na segunda-feira Tem ele Um cara Que eu tiro o chapéu pra ele Esse cara Ele tem um carinho Tão grande pelos artistas Onde ele passa Espalha só alegria É ele Plínio G Voz de violão Na segunda Dia 15 Às 20 horas E eu vou estar com ele também Tá? Numa boa Emerson e Ricardo Paula Santana Beleza? Capim de Cheiro No domingo Dia 28 Às 20 horas Tá bom? Então um abraço carinhoso Para Paula Santana Do forrozão Capim de Cheiro Toda essa galera Massa aí E se você ainda não fez ainda sua live É só falar com os meninos aí Ó Ativa Web TV Sua produtora digital Tá? E faz sua live numa boa E a sublimagem também Marcando presença Muito obrigado a sublimagem Andernet Telecom Né? Isso quero agradecer de coração Também a meu amigo Luciano da Churrascaria Supermercado Talita Supermercado Nova Esperança Tá? Farmácia Bom Jesus Panificadora Bom Jesus Farmácia São Caetano Enfim Todos os colaboradores do programa Quinho Ramalho Tá? TS Autopeças Meu amigo Tiago Eri Elson Que sempre marca presença em tudo Gente, ó Esse pessoal que eu tô agradecendo É o pessoal Que colabora com as cestas básicas E aí Na tela Você vê aí Tá? É o meu telefone 98107-5843 E você vai pela tela Não é isso, Erikson? Não é isso? QR Code, né? Coloca a câmera Aí nesse código E já vai direto Para o meu WhatsApp Beleza? 98107-5843 Quem puder colaborar Com Amor com Café E Quinho Ramalho A gente agradece Porque além da gente pagar os músicos Além da gente pagar a produção A gente ainda compra De cesta básica Quero agradecer de coração A todos vocês do Recife De Caruaru Pessoal de Bezerros Panelas Petrolina São Caetano Todo mundo marcando presença Beleza? E nos ajudando Principalmente A terceira idade Lá do Recife Que fez a maior divulgação Então quero mandar um abraço Também para a dona Marta Que é a secretária De Assistência Social Que já falou com a gente Que quando voltar Terminar a pandemia Vai fazer um show com a gente Para colaborar Com Amor com Café Então o importante É a amizade Viu, gente? É a amizade Vamos embora, sanfoneiro A Unidune Meu amigo da Unidune Joãozinho e Nildinho também Obrigado Mayara Baby Obrigado, Mayara Baby Faça sua doação aí Quem tá apaixonado aí? Ainda me lembro do seu caminhar Seu jeito de andar Eu me lembro bem Fico querendo sentir o teu cheiro E daquele jeito que ela tem O tempo todo eu fico feito tonto Sempre procurando Mas ela não vê E esse aperto no fundo do peito Desse sujeito não pode aguentar E esse aperto aumenta o meu desejo E eu não vejo a hora De poder lhe falar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Segura amor com café Dois pro um lado E dois pro outro Essa é de Itagino Gondim Ainda me lembro do seu caminhar Seu jeito de andar Eu me lembro bem Fico querendo sentir o teu cheiro E daquele jeito que ela tem O tempo todo eu fico feito tonto Sempre procurando Mas ela não vê E esse aperto no fundo do peito Desse sujeito não pode aguentar E esse aperto aumenta o meu desejo Que eu não vejo a hora De poder lhe falar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela Tá me esperando na janela Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela Pessoal Eu vou dar uma voltinha ali na praça Começou na janela essa paquera E terminou na praça Eu vou buscar a minha morena forrozeira Tá Pra dançar aquele forrozinho Em homenagem A Irineia Lá de Jabuatão Beleza? Irineia de Jabuatão Que já não está mais entre nós Muita alegria Ela levou ao arraial do idoso Então agora Eu tô indo buscar a minha namorada Lá na praça Beleza? E o forró Amor com café Vai fazer aquele forrozinho É proibido cochilar Pra gente se arrumar E dançar aquele forró Com ela Com a morena forrozeira Em homenagem A Irineia de Jabuatão Aquela senhorinha que arrebenta E arrebentava todos os anos No meu DVD Beleza? Segura aí amor com café Oi Forró daqui é melhor que o teu Só fundeira é muito melhor As morenias da noite inteira Na brincadeira levanta a forma E tem as imagens Quem cogila Vem lá pra filha pra dançar Pra entrar, reitar, esguir Proibido cochilar Proibido cochilar Cochilar, cochilar É proibido cochilar Cochilar, cochilar É proibido cochilar É proibido cochilar Cochilar, cochilar Cochilar Forró daqui é melhor que o teu Só fundeira é muito melhor As morenias da noite inteira Na brincadeira levanta a forma E tem as imagens Quem cogila Chega a família pra dançar Na entrada e saia escrita É proibido cochilar Proibido cochilar Cochilar, cochilar É proibido cochilar Cochilar, cochilar Poeira só para o seu andar Mas ele vê o salvaiano O sanfoneiro, o padrão Mas não pode ser tramado Tá ganhando dinheiro Até pro dinheiro ganhar E ele leu na entrada Que é proibido cochilar Proibido cochilar Cochilar, cochilar É proibido cochilar Segura aqui o ramalho Proibido cochilar, cochilar Cochilar, cochilar É proibido cochilar, cochilar, cochilar Poeira, dá pra tu andar, a gente viu só raiar Dá um boneiro fazer, mas não pode retomar Vai ganhando dinheiro, serve o dinheiro ganhar E ele deu uma entrada que é proibido Cochilar, é proibido cochilar, cochilar, cochilar É proibido cochilar, cochilar, cochilar É, meu filho, nem é brincadeira não O maior fofó pelo que eu vim dizer É na Praia da Ilha você pode crer O maior fofó pelo que eu vim dizer É na Praia da Ilha você pode crer Mas eu falo pelo que eu vim dizer É na praia da ilha, você pode crer Até da noite, o pofão que tá no pé É só bonita, mas essa ponta quer o que chega a mulher Tem muito que pé que é xilindor no mar Eu não sei que lá em Gita, 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 Gia É xililic, 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 xililic Poeira levantar É xililic, xililic, xililic Pé dá um ripicaba nos amadar É xililic, 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 xililic Xililic da poeira levantar É xililic, xililic, xililic Cada pé dá um ripicaba nos amadar Oh, tá bambu é danado O maior forró pelo que eu vim dizer É na praia da ilha, você pode crer O maior forró pelo que eu vim dizer É na praia da ilha, você pode crer O maior forró pelo que eu vim dizer É na praia da ilha, você pode crer O maior forró pelo que eu vim dizer É na praia da ilha, você pode crer Até da noite, o pofão que tá no pé É só bonita, mas essa ponta quer o que chega a mulher Temos que a pé, a garota de pano no ar Temos que engolarem, que no peruzinho da rugiá É xililic, 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 xililic Xililic da poeira levantar É xililic, xililic, xililic Capa pé de um ribe, dá para nos armadar É xililic, xililic, xililic Xililic da poeira levantar É xililic, xililic, xililic Capa pé de um ribe, dá para nos armadar Oita, meu filho No dia do namorado, vou dar um presente a você Você que merece tudo, como alguém pode merecer Você que a felicidade ainda não chegou Não vou cumprir lá de bem, a brascaria, amor No dia do namorado, vou dar um presente a você Você que merece tudo, como alguém pode merecer Você que a felicidade ainda não chegou Vou cumprir lá de bem, mascarinha e amor Vamos sair por aí, vamos que eu tiro o forró Marra do namorando, a curtição é melhor Vamos sair por aí, vamos que eu tiro o forró Marra do namorando, a curtição é melhor Porrazando, porrazando, porrazando e namorando Namorando, namorando, namorando e porra Porrazando, porrazando, porrazando e namorando Namorando, namorando e porrazando É aqui o ramalho É porrazando e namorando, todos juntos No dia do namorado, vou dar um presente a você Você que merece tudo, como alguém pode merecer Você que a felicidade ainda não chegou Eu vou cumprir lá de bem, abraça e amor No dia do namorado, vou dar um presente a você Você que merece tudo, como alguém pode merecer Você que a felicidade ainda não chegou Eu vou cumprir lá de bem, abraça e amor Vamos sair por aí, vamos que eu tiro o forró Marra do namorando, a curtição é melhor Sai por aí, vamos que eu tiro o forró Marra do namorando, a curtição é melhor Porrazando, porrazando, porrazando e namorando Namorando, namorando, namorando e porra Porrazando, porrazando, porrazando e namorando Namorando, namorando, namorando e porra Ela me olhou pra mim Passei a olhar no espelho Para uma do dia inteiro Ela me olhou pra mim Ela me olhou pra mim Ela me olhou pra mim Passei a olhar no espelho Para uma do dia inteiro Ela me olhou pra mim Como que com essa lembrança Amassei a esperança Confiei no grande amor No miragem de cheiro Tomei até banho de cheiro Parecendo sonhador Passei de doce de solia Coração de alegria Vibrou mais que mandorinha Chegou feito uma princesa Coroana, que beleza Nem se quer olhou pra mim Chegou feito uma princesa Coroana, que beleza Nem se quer olhou pra mim Chegou que Deus Chegou aqui Chegou Chegou Salve, Alcimar Monteiro E aí, você quer namorar comigo? Vamos embora Oi Você quer namorar comigo Te quero mais que uma amiga É grande a nossa amizade Eu te amo de verdade Quero namorar contigo Você quer namorar comigo Te quero mais que uma amiga É grande a nossa amizade Eu te amo de verdade Quero namorar contigo Você não sabe, mas agora eu vou dizer Que eu te amo, eu te adoro Gosto muito de você Fico tremendo Minha mão fica suando O coração acelerando Simplesmente por te ver Já descobri Meu amor será só teu Espero que o seu amor Também seja só meu Já descobri Meu amor será só teu Espero que o seu amor Também seja só meu Lembre de mim Lembre de mim Que lembro você Espere por mim Que espero você Badabawey, badabawey Badabawey, badabawey Salve, Alcimar Monteiro Oi Alcimar é a cultura em pessoa Você quer namorar comigo Te quero mais que uma amiga É grande a nossa amizade Eu te amo de verdade Quero namorar contigo Você Você quer namorar comigo Eu quero Te quero mais que uma amiga É grande a nossa amizade Eu te amo de verdade Quero namorar contigo Você não sabe Mas agora eu vou dizer Eu te amo, eu te adoro Gosto muito de você Fico tremendo Minha mão fica suando Coração acelerando Simplesmente por te ver Já descobri Meu amor será só teu Espero que o seu amor também Seja só meu Já descobri que o amor Era só teu Espero que o seu amor também Seja só meu Lembre de mim Que lembro você E espere por mim Que espero você Eita que saudade do forró lá E João Pessoa Na praia de Tambaú Elizabeth Almeida Renato Mota Toda a galera do Marcos Frota Circo Show Todo meu carinho Tem alguém da Paraíba aí Essa é pra meu primo Damião Lá de Conceição de Piancó Salve a Paraíba Salve a Paraíba Segura Eita Um pouquinho mais curtinho Quando a lama virou pedra E mandácaro secou Quando o ribaçã de sede Bateu as asas e voo Foi aí que eu vim embora Carregando a minha dor Hoje eu mando um abraço Pra ti pequenina Paraíba masculina Mulher macho Sim senhor Paraíba masculina Mulher macho Sim senhor Quando a lama virou pedra E mandácaro secou Quando o ribaçã de sede Bateu as asas e voo Foi aí que eu vim embora Carregando a minha dor Hoje eu mando um abraço Pra ti pequenina Paraíba masculina Mulher macho Sim senhor Paraíba masculina Mulher macho Sim senhor Quando a lama virou pedra E mandácaro secou Quando o ribaçã de sede Bateu as asas e voo Foi aí que eu vim embora Carregando a minha dor Hoje eu mando um abraço Pra ti pequenina Paraíba masculina Mulher macho Sim senhor Paraíba masculina Mulher macho Sim senhor Isso é Amor com Café Na Zabumba O Elison No Triângulo Naldinho do Forró E na Sanfona Curtinho Amor com Café Eita Eita Mulher macho Mulher macho Salve Gonzagão Valeu Curtinho Eita menino Quem tá gostando aí dá um grito É o maior e melhor arraiá do idoso do Brasil Quero agradecer a São Caetano Caruaru Recife Toda essa galera linda Que tá marcando presença com a gente aqui No maior arraial do idoso do Brasil Diretamente do cantinho do Zé Pretinho Essa festa Que já tem 21 anos E não ia ser agora Que a gente ia deixar de fazer Não é isso então Todo meu carinho Toda minha homenagem A terceira idade do Brasil Beleza? A terceira idade do Brasil Salve salve Vamos voar Vamos lá Socorro lá de Recife Um beijo socorro Evinha Um beijo pra tu Evinha Oi Valeu Maletinha Pessoal de Angelim Camusim de São Félix Oi Oi A todo mundo eu dou piscis Perguntando por meu bem Tendo um coração vazio Viva a senha da piscis Sabiá vem cá também A todo mundo eu dou piscis Perguntando por meu bem Tendo um coração vazio Viva a senha da piscis Sabiá vem cá também Tu que anda pelo mundo Sabiá Tu que tanto já voou Sabiá Tu que canta passarinho Sabiá Alivia minha dor Sabiá Tem pena Deus Sabiá E por favor Sabiá Tu que anda pelo mundo Sabiá Onde anda meu amor Sabiá Salve chum O canto do Sabiá Luiz Gonzaga Essa é pra os amigos Lá da Missa do Vaqueiro Ozanildo com Matnadinho e Bena Wesley Digão Cosmo Joquinha Gonzaga Toda essa galera massa Da Missa do Vaqueiro Vamos embora Curtinho A todo mundo eu dou piscis Perguntando por meu bem Tendo um coração vazio Viva a senha da piscis Sabiá Vem cá também A todo mundo eu dou piscis Perguntando por meu bem Tendo um coração vazio Viva a senha da piscis Sabiá Vem cá também Tu que anda pelo mundo Sabiá Tu que tanto já vou Sabiá Tu que canta passarinho Sabiá Alivia minha dor Sabiá Tem pena, Deus Sabiá Diz por favor Sabiá Tu que anda pelo mundo Sabiá Onde anda meu amor Sabiá Vamos dar uma voltinha lá no Velho Chico Vamos embora, Curtinho Sucesso de Jorge de Altinho Essa é pra meu irmão Carlinhos Carlos Porto Mato E meu pai Zé Pretinho Aí ó Obrigado Zé Pretinho Na margem do São Francisco Nasceu a beleza E a natureza Ela conservou Jesus abençoou com sua mão divina Pra não morrer de saudade Vou voltar pra Petrolina Jesus abençoou com sua mão divina Pra não morrer de saudade Vou voltar pra Petrolina Do outro lado do Rio Tem uma cidade Que na minha mocidade Eu visitava todo dia Atravessava a ponte Ai que alegria Chegava em Juazeiro Juazeiro da Bahia Atravessava a ponte Ai que alegria Chegava em Juazeiro Juazeiro da Bahia Hoje me lembro Que no tempo de criança Esquisita era a carranca E o apito do trem Mas achava lindo Quando a ponte levantava E o vapor passava Num gostoso vai e vem Petrolina Juazeiro Juazeiro Petrolina Todas duas Eu acho uma coisa linda Eu gosto de Juazeiro E adoro Petrolina Eu gosto de Juazeiro E adoro Petrolina Eu gosto de Juazeiro E adoro Petrolina Segura, sanfoneiro Um abraço para minha amiga Veranice lá de Petrolina Que tá acompanhando o programa Meu velho Zé Preitinho Aqui, ó Te amo, Zé Preitinho Obrigado E aqui desse lado Minha mãe Socorro, Tiné Segura É o cantinho do Zé Preitinho Segura Na margem do São Francisco Nasceu a beleza E a natureza Ela conservou Jesus apreciou Com sua mão divina Pra não morrer de saudade Vou voltar pra Petrolina Jesus apreciou Com sua mão divina Pra não morrer de saudade Vou voltar pra Petrolina Do outro lado do rio Tem uma cidade Que na minha mocidade Eu visitava todo dia Atravessava a ponte Ai que alegria Chegava em Juazeiro Juazeiro da Bahia Atravessava a ponte Ai que alegria Chegava em Juazeiro Juazeiro da Bahia Hoje me lembro Que no tempo de criança Esquisita era a carranca E o apito do trem Mas achava lindo Quando a ponte levantava E o vapor passava Num gostoso vai e vem Petrolina Juazeiro Juazeiro Petrolina Todas duas Eu acho uma coisa linda Eu gosto de Juazeiro E adoro Eu gosto de Juazeiro E adoro Petrolina Eu gosto de Juazeiro E adoro Petrolina Eu gosto de Juazeiro E adoro Petrolina Quebrei no dente o taco Da literatura Tô na história Tô Eu sei que sou motivo pra falar Entrei de cara Cara Tô caindo fora Tá no tempo Já é hora De poder me desfrutar Semente negra Eu sou raiz puderosa Aguada em vestiprosa Na cacimba de Belar Meu canto tem O chapo chapo De uma cuia Tem, tem, tem As manhas Que o mestre O ouro plantou Pra colher Eu canto assim Que nem vem, vem Pra soar Como um acorde De sanfona Cestejar Que nem passar E no xerém Namorar Com as batidas Da zabumba Tum, tum, tum Bato, bato Meu coração Por um forró Que nem o de passagem funda Tum, tum, tum Bato, bato Meu coração Da lisa, bumba Já são do pandeiro reais Tum, tum, tum Bato, bato Meu coração Se essa morena Não me quer Não quero mais Vai! Esse é curtinho Do acordeon Vai! Vai! Lê, 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 lê Essa é de Maciel Melo Quebrei no dente Taco da literatura Tô na história Tô, eu sei que sou motivo Pra falar Entrei de cara Cara, tô caindo fora Tá no tempo Já é hora De poder me desfrutar Semente negra Eu sou raiz poderosa Água da inversa e prosa Na cacimba de Belar Meu canto tem Chapo, chapo De uma cuia Tem, tem, tem As manhas Se o mestre For o plantou Pra colher Eu canto assim Que nem vem, vem Pra soar Como um acorde De sanfona Destejar Que nem passar E no xerém Namorar Com as batidas Da da bomba Tum, tum, tum Bato, bato Meu coração For um forró Que nem o de passagem Funda Tum, tum, tum Bato, bato Meu coração Dá-lhes a bumba Já que são do pandeiro É ai Tum, tum, tum Bato, bato Meu coração Se essa morena Não me quer Não quero mais Aí Jair Os Olinda Lá do Recife De Olinda Um beijo Pra você Socorro Todo meu carinho Socorro Forró Tá muito bom Quinho Você alegra Todos os independentes De idade É isso ai Homem Com amor Com café Obrigado Veranice Barbosa Pra você E pra toda Turma Ele tá pedindo Ele tá pedindo Ele tá pedindo uma música De Jackson do pandeiro Beleza A gente já cantou Mas vou cantar outra Aqui pra você André Jackson do pandeiro Segura aí Na base da chinela Pra o pessoal Do Marcos Frota Circo Show Salve, salve O pessoal do circo Se tiver algum circo Na sua cidade Dê uma focinha Ajude Porque circo é alegria Circo é cultura Vamos no copo Essa é pra você André Vai Salve Jackson do pandeiro Vai Eu fui dançar um bali Na casa da Gabriela Nunca vi coisa tão boa Foi na parte da chinela Eu fui dançar um bali Na casa da Gabriela Nunca vi coisa tão boa O sujeito ia chegando Tirava logo o sapato Se tivesse de botina Só lagraça Ficou chato Ventava pra dançar No bali da Gabriela Tirando o meio e sapato Caçando o padre de chinela Segura, sanfoneiro Salve o coco Salve, Jackson do pandeiro Eu fui dançar um bali Na casa da Gabriela Nunca vi coisa tão boa Foi na parte da chinela Eu fui dançar um bali Na casa da Gabriela Nunca vi coisa tão boa O sujeito ia chegando Tirava logo o sapato Se tivesse de botina Só lagraça Bico chato Ventava pra dançar No bali da Gabriela Tirando o meio e sapato Caçando o padre de chinela Ei, tererê Ei, tererê Oi Ei, tererê Ei, tererê Olha a palha do coqueiro Quando o vento dá Olha o tombo da jangada Olha o tombo da jangada Olha a palha do coqueiro Pra você aguentar Pra você aguentar meu rojão É preciso saber requebrar Aprender a bater no pilão Aprender, aprender, peneirar Ser que nem carrapeta no chão Fazer cobra de fogo no ar Quebra quando escutar meu baião Embalança, embalança Embalança, embalança, embalança Embalança, embalança, embalança Embalança, embalança, embalança Embalança, embalança, embalança Palha do coqueiro Quando o vento dá Olha o tombo da jangada Olha a palha do coqueiro Pra você aguentar meu rojão É preciso saber requebrar Aprender a bater no pilão Na pendeira, aprender, peneirar Ser que nem carrapeta no chão Fazer cobra de fogo no ar Quebra quando escutar meu baião Embalança, embalança, embalança Embalança, embalança, embalança Olha aí, eu quero registrar a presença Da atriz global Prazeres Barbosa Lá do Rio de Janeiro Marcando presença aqui na nossa live Prazeres, muito obrigado, hein? Obrigado por representar Caruaru, Pernambuco Lauciete Maria Um beijo pra você, Lauciete Da Fundação Os artistas da Fundação Moza Vieira Os meninos de Tom Caetano Obrigado, Moza Obrigado, Creuza Toda essa galera linda Obrigado pela morena forrozeira Segura, segura no topo Acorda, Maria Bonita Levanta, vai fazer o café Que o dia já vem raiando E a polícia já está de pé O quê? Acorda, Maria Bonita Faz o quê? Levanta, vai fazer o café Que o dia já vem raiando E a polícia Tá bonito Olha, eu quero mandar um abraço aí Pra minha amiga Lauciete Luciene lá de Brasília Marcando presença Muito obrigado Pessoal aí, gente, ó Quem quiser aí colaborar Com o forró Amor com café Quinho Ramalho A gente aí está há três meses Já fazendo lives Colaborando Conseguindo, graças a Deus Muitas textas básicas Graças à amizade E o carinho E a confiança, viu, gente? A confiança é tudo Então, muito obrigado De coração a todos vocês Beleza? É isso aí Quero agradecer A todos vocês Do Arraial do Idoso Socorro Minha amiga lá de Recife Olha aí, ó Quinho, você é demais O rei da terceira idade Vamos nessa Juntos e misturados Socorro está lá em Recife Há uma semana Divulgando esse forró Pedindo ajuda A uma pessoa Pedindo ajuda a outra Certo? Para ajudar os músicos Do Brasil, gente Não são todos os músicos Que têm condições, tá? De manter uma casa De manter uma família Tem muitas pessoas aí A maioria Que estão desempregadas Tá bom? Então não custa você Dar uma força Ajudar com todo carinho Tá aí, ó QR Code Aí no cantinho da tela Com o número Do meu WhatsApp 98107 5843 98107 5843 Quero agradecer de coração A todos os meus colaboradores Que têm me dado Sexta básica Tá? É, ração Para os animais Na fundação Lá da minha amiga Silvia E também material De limpeza Tá bom? Um abraço aí Para meu amigo Enio Quirino Que essa semana Completou o ano, né? O Enio Quirino Ontem não foi? Antes de ontem Ontem foi o aniversário De Enio Quirino E também Parabéns a todos Os namorados E namoradas Que ontem foi o dia Dos namorados Hoje é tua irmã, é? Parabéns para a irmã De Erickson Um abraço para a Edson Para a sua esposa Para teu irmão Tá? A família de Edson E a família de Maico De Caetano Vieira Josélia Boa tarde aí Enio Quirino Olha aí Enio Quirino Teu fã clube aí entrando, hein? Quero agradecer a família De Seu Naldinho do Forró A família de Uélisson e Curtinho Pai e filho, né? Que tá comigo aqui, ó 21 anos de forró Curtinho E o Elisson Beleza? Que tão lá assistindo Daiane Farias A esposa de Cacá Do Acordeon Daiane, um beijo pra você Muito obrigado A panificadora Bom Jesus Por todo o apoio, tá? Que está dando aqui Um ramalho A novelaria Santa Antônia A farmácia Bom Jesus Enfim Todos vocês que colaboram Tá? Mabel Da Mercado Nova Esperança Que sempre colabora Com as Sextas A Dilma Lá do Talita Muito obrigado De coração A Unidune Meu amigo Joãozinho Nildinho Luciano Churrascaria Luciano Churrascaria E toda a sua equipe Muito obrigado São Paulo Ferraz Vasconcelos Um abraço Olha aí Deia da maletinha Também ligado No forró da terceira idade Volta aí um, por favor Teve um que eu tava falando Aí sumiu Pessoal de São Paulo Tem como voltar? Beleza Um abraço pra Júlia Leandro Ferreira Abraço, Caruaru Beijos pra vocês Obrigado aí O pessoal de São Paulo Família e amigos Muito obrigado Andernet Telecom Ativa Web TV Aqui diretamente Do Cantinho do Zé Pretinho É o Arraial do Idoso 21 anos de sucesso 20 anos lá em Caruaru E o 21 Aqui no Cantinho do Zé Pretinho Quero agradecer Toda essa energia maravilhosa De vocês que estão nos acompanhando E também Aos meus vizinhos E a minha família Que sem vocês Quim Ramalho não é nada Obrigado senhor Por esta família Linda e maravilhosa Quim você é demais Levantando a nossa autoestima Vamos que vamos Avante pessoal Vamos embora Oi Segura Vamos forrosar Viva São João Viva São Pedro Viva Santo Antônio Viva Santo Antônio Bora Gonzague A fogueira tá queimando Em homenagem a São João O forró já começou Vamos gente Rafa pé nesse salão A fogueira tá queimando Dança Joaquim com Isabel Luiz com Iaia Dança Jajão com Raqué E eu com Sinha Traz a cachaça Eu quero ver Quero ver Pai a voar Traz a cachaça Eu quero ver Quero ver Pai a voar Segura Isso é amor com café Salve a terceira idade do Brasil A fogueira tá queimando A fogueira tá queimando Em homenagem a São João O forró já começou Vamos gente Rafa pé nesse salão Dança Joaquim com Isabel Luiz com Iaia Dança Jajão com Raqué E eu com Sinha Traz a cachaça Mané Eu quero ver Quero ver Pai a voar Traz a cachaça Mané Eu quero ver Quero ver Amanhecer Bora simbora Deixa o dia clarear Eu quero ver Poeira Nessa brincadeira Até o sol raiar Quero ver Amanhecer Eu quero ver Deixa o dia clarear Eu quero ver Poeira Nessa brincadeira Até o sol raiar Vim de tão longe Pra ficar contigo Pra ficar comigo Vieste também Deixa o forró cega De manhãzinha Hoje tu és minha E eu sou teu, meu bem Tô satisfeito Coração no peito Passando desse jeito É grande a emoção Deixa o amor Matar essa saudade Que felicidade Feita tentação Quero ver Amanhecer Quero ver Deixa o dia clarear Deixa o dia clarear Eu quero ver Poeira Nessa brincadeira Até o sol raiar Quero ver Amanhecer Eu quero ver Deixa o dia clarear Eu quero ver Poeira Nessa brincadeira Até o sol raiar Vim de tão longe Pra ficar contigo Pra ficar contigo Vieste também Deixa o forró cega De manhãzinha Hoje tu és minha E eu sou teu, meu bem Tô satisfeito Coração no peito Passando desse jeito É grande a emoção Deixa o amor Matar essa saudade Que felicidade Feita tentação Quero ver Amanhecer Quero ver Deixa o dia clarear Quero ver Eu quero ver Poeira Nessa brincadeira Até o sol raiar Quero ver Amanhecer Deixa o dia clarear Quero ver Eu quero ver Poeira Nessa brincadeira Até o sol raiar Corre pro Pajeú O rio Pajeú Vai despejar No São Francisco O rio São Francisco Vai bater no meio do mar Laiá, laiá Laiá, laiá O rio São Francisco Vai bater no meio do mar Se eu fosse um peixe Ao contrário do rio Nadava contra as águas E nesse desafio Saia lá de baixo Pro riacho do navio Laiá, laiá Laiá, laiá Eu ia direitinho Pro riacho do navio Pra ver o meu brejinho Fazer umas caçadas Veio a pega de boi Andar na vaquejada Dormir ao som do chucar E acordar na passará Laiá, laiá Laiá, laiá Sem rádio Sem notícia Da terra civilizada Sem rádio Sem notícia Da terra civilizada O meu amor Não vá-se embora Não vá-se embora Pois fique mais um bocadinho Um bocadinho Se você for Seu nego chora Seu nego chora Vamos ficar mais um tiquinho Mais um tiquinho Eu quando entro Numa faça Eu não quero sair Mas não Eu vou até quebrar a barra E pegaram só com a mão 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 Aí, valeu! Eita, rastapé é bom, hein? Pessoal, ó Quero mandar um alô aqui Pra minha irmã Elba Fortunato Também te amo, Elba Muito obrigado José Fortunato Que é meu irmão Tá pedindo a música de Assisão Daqui a pouquinho tem Assisão A gente já cantou Mas eu canto outra Volta aí um pouquinho Que tem um pessoal da CELP Que entrou aí agora Lá do Recife Jussara Pereira Assistindo de Macaé Rio de Janeiro Saudades do meu Nordeste Jussara, um beijo pra tu Volta aí um pouquinho, Maicon Tem um pessoal da CELP Aí marcando presença Se eu não me engano Da cidade de Santa Maria do Cambucá Maria das Graças Silva Quinho, saúde pra ti Obrigado, viu? É só o que eu peço a Deus Deus, me dê saúde Porque o resto a gente consegue Beleza? Tem como dar mais uma voltinha? Maria José Eita, meu amigo Lembrei Agora quando nos trabalhos Na CELP Em cima de um caminhão Você cantando As músicas de Luiz Gonzaga Era mesmo Irã Nildo Muito obrigado, Irã Nildo Obrigado pelo telefone de Linaldo Ontem eu entrei em contato Com toda a galera da CELP Fiz vários contatos Com os meus amigos Na época da CELP Já combinamos o encontro aqui Você está convidado Muito obrigado A você, Maria José E toda a sua família Adriana Silva Eu sou de Panelas O forró bondagota Olha, dá um beijo aí Todo mundo de Panelas Josinalda Que é a secretária de cultura A prefeita Joelma Todo mundo que acompanha Socorro, Maria Essa live Muito linda essa live Vamos participar Nas doações Das cestas básicas Para ajudar o povo De São Caetano Obrigado, socorro É minha amiga socorro Lá do Recife, hein? Obrigado, socorro Há uma semana Que ela vem divulgando Minha amiga também Prazeres Barbosa Do Rio de Janeiro Um beijo Ontem foi a live dela Um sucesso José Boradel Salatiana Minha vizinha Acordei, Maria Bonita Acordei mesmo Um beijo pra tu Pra Zirlene Toda a família Viana E pra sua mãe Lá em Caruaru Beleza? Muita gente aqui Vamos ajudar os nossos irmãos Vamos vencer Obrigado, Zé Pretinho Com essa live linda É aqui, direto Do cantinho Zé Pretinho Andernete Telecom Sublimais Eita, que show de bola Obrigado, viu, São Caetano? Obrigado, Pernambuco Obrigado, Brasil Vamos embora aí Ana Maria Janduí Filizola Cuidado, hein? Toda mulher bonita Tem dono, viu? Vamos embora, Josélia Oi Essa é do doutor Janduí Filizola De Caruaru Ativa a WebTV Compartilhe Convite seus amigos Para participarem Do maior arraial Da terceira idade do Brasil Compartilhe aí, pessoal Ativa a WebTV Eu dei um beijo Eu dei um beijo Eu beijei Ana Maria Por causa disso Eu quase entrava numa fria Ana Maria Tinha dono, eu não sabia Mas quem diria Pra bem dizer Foi sem querer Mas terminou em confusão A solução Foi confundir o coração Daí então Fiquei na vida de ilusão Agora, Deus Ana Maria Deus te guarde Para o amor No céu Eu querer Beijar a sua boca E ser de você Segura o amor com o café Tá bonito Eu dei um beijo Eu beijei Ana Maria Por causa disso Eu quase entrava numa fria Ana Maria Tinha dono, eu não sabia Tinha dono, eu não sabia Mas quem diria Pra bem dizer Foi sem querer Mas terminou Eu queria Ana Maria Quanta alegria Por seu querer Beijar a sua boca E ser de você Por seu querer Beijar a sua boca E ser de você Vamos dar uma voltinha Lá em Caruaru Petrúcia Amorim Tarek Mariola Pra vocês de Caruaru Minha gente Ativa Web TV Compartilhem o show Do maior arraial do mundo Eu não preciso de você O mundo é grande E o destino me espera Não é você que vai me dar Na primavera As flores lindas Estonhei pro meu verão Eu não preciso de você Já fiz de tudo Pra mudar meu querer Já revirei a minha vida Pelo aberto Juro por Deus Não encontrei você mais não Carta na mesa O jogador conhece O jogo pela regra Não sabe tu Que eu já tirei leite de pedra Só pra te ver feliz Pra mim não chorrar Você foi longe Me machucando Provocou a minha ira Só que eu nasci Do velã Minha macambira Quem é você Pra derramar Meu munguzá Eu me criei Ouvindo o toque Do martelo na poeira Ninguém melhor Que mexe ao saldo Na madeira Por sua arte Criou muito mais de 10 Eu me criei Matando a fome Com tareca e mariola Fazendo versos Dedilhados na viola Por entre os becos Do meu velho Vassoura Segura sanfoneiro Esse é amor com café Viu gente Naldinho do forró O Elison na zabumba E curtinho do acordeão São 21 anos de história No arraial do idoso Meu amigo Tãozinho Juiz de vaquejada Um abraçãozinho Goreta e família Luciene Viana de Brasília Segura Olha Zé Pretinho aí gente A minha inspiração A esse homem Eu agradeço a minha formação Agradeço o meu amor E a minha educação A Socorro Tiné Que meu pai viajando E a minha mãe em casa Educando seus filhos Quatro filhos homens Carlinhos Deda Paulo E Quinho Aí depois Depois veio Fátima Maria de Fátima Com Elba e com Evinha Um beijo pra minha família Linda que eu adoro A ideia da maletinha Vamos embora Saudade dos meus tios E minhas tias Aqui do alto da saudade Do alto do xerém Vamos embora Olha aí Socorro Tiné A essa mulher Eu devo a minha vida Obrigado senhor Por ter nascido Numa família tão bonita E maravilhosa Zé Pretinho e Coinho Obrigado meus irmãos Minhas cunhadas Meus sobrinhos Isso é amor com café Olha o pessoal aí Da natureza Pessoal de Caruaru Show de Quinho Ramalho Adoro A energia que ele dá Para a terceira idade É perfeito Obrigado Sensacional O Ilijane Um beijo pra tu Viu Um alô pra Recife O pessoal da minha cidade Eu nasci no Recife No dia 29 de setembro De 1967 Obrigado Recife E o pessoal de Belo Jardim Goi Vieira Aquele abraço Terra de Mosa Vieira Belo Jardim Mas o coração dele Está aqui em São Caetano Abraço a Gonzaguinha Da Elbinha Em Agrestina É o nosso cunhado Luiz Gonzaga Lá em Agrestina Um abraço Neide Irmã de Fátima Lá do Recife Muita gente Marcando presença Vamos dar uma voltinha Lá em Canindé De São Francisco Vamos embora Salve Gonzagão Rei do Baião Curtinho Agora Ai ai que bom Que bom Que bom que é Uma estrada E a lua branca Numa gente Andando a pé Ai ai que bom Que bom Que bom que é Uma estrada E uma cabocla No sertão Do Canindé Arton Alvila Nem se sabe Se é homem Ou se é mulher Quem é rico Anda em burrico Quem é pobre Anda a pé Mas o pobre Vê na estrada O avalho Beijando as frouxe Vê de perto O galo Campina Que quando canta Muda de cor Vai mohando Os pés No riacho Que água fresca Nosso senhor Vai olhando Coisa granel Coisa que Pra moda O cristão Tem que andar A pé Ai ai que bom Que bom Que bom Que bom que é Uma estrada E a lua branca Numa gente Andando a pé Ai ai que bom Uma estrada E uma cabocla Que bom que é Numa gente Porque o que se leva Eu morro Eu morro de amor Com muito prazer As águas Só desagam Para o mar Meus olhos Desvem cheios D'água Chorando e molhando Meu rosto De tanto desgosto Me causando Mágoa Mas meu coração Antônio Barro Antônio Barro de Cecel É o amor É o amor que a gente Tem pra dar Porque o que se leva Dessa vida Coração É o amor Que a gente tem Pra dar Oi tum tum Bate coração Oi tum Coração pode bater Oi tum tum Bate coração Que eu morro De amor Com muito prazer Oi tum tum Bate coração Oi tum Coração pode bater Oi tum tum Bate coração Que eu morro De amor Com muito prazer Não posso respirar, não posso mais nadar A terra está morrendo, não dá mais pra plantar Se plantar não nasce, se nascer não dá Até pingada boa é difícil de encontrar Não posso respirar, não posso mais nadar A terra está morrendo, não dá mais pra plantar Se plantar não nasce, se nascer não dá Até pingada boa é difícil de encontrar Cadê a flor que estava aqui? A poluição comeu O peixe que há no mar A poluição comeu O verde onde é que está? A poluição comeu E nem Chico Mendes sobreviveu Não posso respirar, não posso mais nadar A terra está morrendo, não dá mais pra plantar Se plantar não nasce, se nascer não dá Até pingada boa é difícil de encontrar Não posso respirar, não posso mais nadar A terra está morrendo, não dá mais pra plantar Se plantar não nasce, se nascer não dá Até pingada boa é difícil de encontrar Cadê a flor que estava aqui? Tudo isso é um comeu O peixe que há no mar Tudo isso é um comeu O verde onde é que está? Poluição comeu E nem Chico Mendes sobreviveu Cadê a flor daqui? O peixe que há no mar Tudo isso é um comeu O verde onde é que está? Poluição comeu E nem Chico Mendes sobreviveu Cadê a flor daqui? Tudo isso é um comeu O peixe que há no mar O verde onde é que está? Tudo isso é um comeu E nem Gonzagão sobreviveu Minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia descanso feliz Guardando as recordações Das terras onde passei Andando pelos sertões E dos amigos que lá deixei Chuva e sol, poeira e carvão Longe de casa sigo o roteiro Mais uma estação E a saudade no coração Minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia descanso feliz Guardando as recordações Das terras onde passei Andando pelos sertões E dos amigos que lá deixei Mar e terra, inverno e verão Mostra o sorriso, mostra a alegria Mas eu mesmo não Durum, 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 durum E a saudade no coração Durum, 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 durum E a saudade do Gonzagão Minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia descanso feliz Guardando as recordações Das terras onde passei Andando pelos sertões Andando pelos sertões E dos amigos que lá deixei Mar e terra, inverno e verão Mostra o sorriso, mostra a alegria Mas eu mesmo não Durum, 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 durum E a saudade no coração Eita, estamos aqui Diretamente do cantinho do Zé Pretinho Realizando o maior arraial do idoso do mundo, gente Uma festa que tem 21 anos São 20 anos lá em Caruaru E esse ano eu combinei com a terceira idade Com todo mundo Pra gente fazer uma live aqui Direto da minha casa Todo mundo tá acompanhando da sua casa Nesse momento de pandemia É um momento muito difícil Temos perdido Muitas pessoas amadas Muitos filhos têm perdido seus pais Muitos pais têm perdido seus filhos Uma doença Que a gente não sabe de onde veio Nem pra onde vai É um mistério Então o que a gente pede É que Papai do Céu Abençoe cada um da gente Nos proteja Você que tem um pouco de orgulho Que não fala com seu pai Com sua mãe Não fala com a sua família Com o irmão Com um amigo Com seu vizinho Caia na real Porque a vida é tão curta A gente tá aqui hoje Eu tô aqui hoje falando com vocês E amanhã O amanhã A Deus pertence Não é verdade? Então Deus veio aqui Enviou o seu filho amado Para prezar Pela boa família Pelo amor E tantas pessoas aí Brigando Se intrigando Ganância de dinheiro Preocupados com política Gente O momento é muito sério A saúde é muito séria Beleza? Eu não chego em lugar algum Eu não chego aqui No palco Se eu não tiver saúde Eu não chego a uma Câmara Municipal Eu não chego a uma Prefeitura Eu não chego a presidência Se eu não tiver Saúde, gente Saúde é o mais importante Tá bom? Fé em Deus Muita fé em Deus Porque eu digo a vocês Em todos os lugares que eu vou Só Deus É que nos protege Só Deus Porque essa parafernália Que tá aí Tá? Essa briga política Que tá por aí Nós brasileiros Não merecemos Eu tô falando A nível do Brasil Porque eu moro no Brasil Sou pernambucano Nasci em Recife Moro em São Caetano Tenho o maior orgulho Certo? E as pessoas brigando Por política Na internet Criticando O que as pessoas Estão fazendo Então ao invés de criticar Vem colaborar com a gente Vem ser voluntário Com a gente Porque é muito mais importante Jesus veio pra pregar o amor Morreu na cruz Por nós Então deixa minha gente O orgulho de lado Vamos perdoar Tá? Porque amanhã ninguém sabe Se nós estaremos aqui Beleza? Então essa é a mensagem De que um ramalho Forra o amor com café Aqui direto Do cantinho do Zé Pretinho É o que eu tenho pra oferecer Pra vocês Né? Como diz a música De Antônio Barros e Cécel Né? Bate coração Né? O amor que a gente tem pra dar É o que a gente leva Não é verdade? Então é isso aí O que eu tenho pra oferecer É a minha música Agradecer a todos vocês Né? Isso? É só amor com café Jorge de Altinho Estou na vida que pedi a Deus Vamos embora, curtinho Estou na vida que pedi a Deus O amor sincero bateu no meu peito Agora não tem um jeito mais de me enganar Estou na vida que pedi a Deus É muito fácil de adivinhar É muito fácil de adivinhar Tem que se aceitar É muito fácil de adivinhar Tenho muito medo de você Não me querer Do cantinho do cantinho Para todo o Brasil e o mundo Oi Pessoal de Petrolina Pessoal de Petrolina Veranice Aquele abraço Meu amigo Meu amigo Gleidson Lá do Recife Gleidson Lourdes Gleice Aquele abraço De Quinho Ramalho Gleidson Amor com café E agora vamos saudar o rei do baião Cantando o hino do Nordeste Beleza? Com vocês, amor com café Asa Branca Salve Luiz Gonzaga, o rei do baião Oi! Quando olhei a terra vendo Qual fogueira de São João Eu perguntei a Deus do céu Ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu Ai, por que tamanha judiação? Que prazer o que fornaia Nenhum pé de plantação Por parta d'água Perdi meu gado Morreu de sede Meu alazão Por parta d'água Perdi meu gado Morreu de sede Meu alazão Até mesmo a asa branca Bateu as aves no sertão Então se eu disse Adeus, Rosinha Guarda contigo Meu coração Então se eu disse Adeus, Rosinha Já dormindo Meu coração Segura! Salve Gonzaga, o rei do baião Hoje longe Muitas léguas Numa triste solidão Espero a chuva Cair de novo Pra me voltar Pro meu sertão Quisera a chuva Cair de novo Pra me voltar Pro meu sertão Segura! Seguro! Seguro! Quando o verde dos teus olhos Se espalhar na plantação Eu te asseguro Eu te asseguro Não chore, não viu Que eu voltarei, viu Meu coração Eu te asseguro Não chore, não viu Que eu voltarei, viu Meu coração Segura! Já faz três noites Que pro norte Relampeia Asa branca Ouvindo o ronco Do trovão Já bateu asas E voltou pro meu sertão Ai, ai Eu vou-me embora Vou cuidar da plantação Já bateu asas E voltou pro meu sertão Ai, ai Eu vou-me embora Vou cuidar da plantação A seca fez Eu desertar Da minha terra Mas felizmente Deus agora Te alembrou Irmã da chuva Precista é tão sofredor Sertão das mulheres Era dos homens Trabalhador Irmã da chuva Precista é tão sofredor Sertão das mulheres Era dos homens Trabalhador E os correndo As cachoeiras Tão zoando Terra moiada Mata verde Que riqueza E asa branca Tarde canta Que beleza E o povo alegre Mais alegre A natureza E asa branca Tarde canta Que beleza E o povo alegre Mais alegre A natureza Sem fim da chuva Me arrecordo De rosinha A linda frango Meu sertão Pernambucano E se a safra Não atrapalha Meu plano Quer que aí O seu vigário Vou casar No fim do ano E se a safra Não atrapalha Meu plano Quer que aí O seu vigário Vou casar No fim do ano Oi Salve Gonzagão O rei do Baião Toda festa linda De São João Tem uma homenagem Ao pernambucano Do século A esse homem Que cantou o nordeste E mostrou o nordeste Pra todo mundo Luiz Gonzaga O rei do Baião E essa música Eu ofereço A família Miguel A família de Chico Miguel De Zé Pretinho De tio Zezinho De tio Caetano De tio João Tio Samuel Tio Antônio E todas as mulheres Tia Ena Que represente Cada uma delas Vamos embora Valeu pessoal Ao vivo é assim mesmo Ao vivo é assim Vamos embora Mas vamos que vamos Tudo em volta É só beleza Sol de abril E a mata entrou Mas a som preto Cego dos olhos Não vendo a luz Ai canta de dor Mas a som preto Cego dos olhos Não vendo a luz Ai canta de dor Talvez por ignorância Num antar de dar pior Por ar o zóio Do ação preto Pra ele assim Ai canta melhor Salve o alto do Xerém Salve a minha rua do Dique A som preto Veve solto Mas não pode A voar Mil vezes a sina De uma gaiola Desde que o céu Ai pudesse olhar Mil vezes a sina De uma gaiola Desde que o céu Ai pudesse olhar Assum preto Meu cantar É tão triste Como tu Também roubaram O meu amor Que era a luz Ai dos olhos meus Também roubaram O meu amor Que era a luz Ai dos olhos meus Isso é amor com café Ai Naldinho do forró Mostra ai Como é que vai ser Mais tarde ai Mais tarde tem A live de Naldinho do forró Como é que vai ser Canta uma música ai Com curtinho Eu tenho segredo Menina caderno no peito Que a noite passaram Quade que cheguei E na madrugada E arrevela Quando um amor Diferente Atrai meus braços Lembram os braços Lá no céu Desde a cadência Segunda Eu lembrei das palavras Doce dia Falei Nalguém Que tanto me amou Me beijou Como ninguém Dino do mundo Meus braços E de nós O pânico E nós É grego E desde anos E desde Lá 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 Eu tenho segredo Menina caderno no peito Que a noite passaram Quade que cheguei E na madrugada E arrevela Quando um amor Diferente Vai ver os azulei Por baixo Lá no céu Nem se muda Eu lembrei das palavras Doce dia Falei Pra alguém E dando Meu amor Me beijou Como ninguém Dino do mundo Meus braços E de nós Os bancos Nosso segredo Viva Viva meu Padre Cis Viva Lampião Oi Salve Gordadão E o que? E achar que a vida É mesmo assim Cada um leva um bate Sobredor Meu baião Meu baião Coração Para enqueça a dor do meu peito Pra eu não chorar Meu baião Meu baião Coração Coração Para enqueça a dor do meu peito Pra eu não chorar Boa vez Segura Viva a telurinha de cajú São legais e até Manaus Pra te fazer feliz Fui até Natal Salvador, Paraíba, Bacabal Em Belém Você quase passou mal Eu te fiz feliz Até Natal Salvador, Paraíba, Bacabal Em Belém Eu te guardo tanto mal Eu te vi feliz Você não gosta mais de mim Vem dizer que eu não vou dar amor E achar que a vida é mesmo assim Cada um leva um bate Sobredor Meu baião Coração Para enqueça a dor do meu peito Pra eu não chorar Meu baião Coração Eu te guardo tanto mal Meu baião Eu te guardo tanto mal Salve Petrúcio Amorim Essa música Deu início Ao trio Amor com café Vamos embora Obrigado Se você quiser o meu amor Tem que ser assim Agarradinho E escondidinho Bem bonitinho Só meio pra mim E de manhã E de manhã cedo Fazer o café Trazer na cama Depois do café A gente se ama A gente se gama Depois do café Ficar o dia inteiro Nesse damindá Nesse toma-toma Nesse pega-pega Nesse coma-coma Nessa brincadeira Sem ninguém dar fé Que um dia vai acabar E a noite já vem Com nossa mão pegando fogo Vamos se queimar Levar a vida nesse jogo Pra se ganhar E muito mais querer bem E o dia vai acabar Com nossa mão pegando fogo Vamos se queimar Levar a vida nesse jogo Pra se ganhar E muito mais Segura Sucesso de Alborramalho Salve Antônio Barros e Cecel Se você quiser o meu amor Tem que ser assim Agarradinho E escondidinho Bem bonitinho Somente pra mim E de manhã cedo Fazer o café Trazer na cama Depois do café A gente se ama A gente se gama Depois do café Ficar o dia inteiro Nesse dá-me-dá Nesse toma-coma Nesse pega-pega Nesse coma-coma Nessa brincadeira Sem ninguém dar fé Que um dia vai acabar E a noite já vem Com nossa mão pegando fogo Vamos se queimar Levar a vida nesse jogo Pra se ganhar E muito mais Querer bem E um dia vai acabar E a noite já vem Com nossa mão pegando fogo Vamos se queimar Levar a vida nesse jogo Pra se ganhar E muito mais Querer bem É o Arraial do Idoso Aqui direto do cantinho Do Zé Pretinho Se você quiser o meu amor Tem que ser assim Agarradinho Que esconde E um bem bonitinho Somente pra mim E de manhã cedo Fazer o café Trazer na cama Depois do café A gente se ama A gente se gama Depois do café Ficar o dia inteiro E um dia vai acabar E um dia vai acabar E a noite já vem Com nossa mão pegando fogo Vamos se queimar Levar a vida nesse jogo Pra se ganhar E muito mais Querer bem E um dia vai acabar E um dia vai acabar E a noite já vem Com nossa mão pegando fogo Vamos se queimar Pra se ganhar E muito mais Querer bem E um dia vai acabar E a noite já vem Com nossa mão pegando fogo Vamos se queimar Levar a vida nesse jogo Pra se ganhar E um dia vai acabar E a noite já vem Vamos se queimar Pra se ganhar Vai querer bem Assisão Oi Oi Essa é pra maletinha Lá de Recife Oi Vai Tá gostoso Mexe, mexe É amor que se faz, meu bem Tá gostoso Mexe, mexe É amor que se faz, meu bem É amor que se faz, meu bem Olha o jogo de cintura Reveja a fã E a gente quer mexer, mamãe A gente quer mexer, mamãe A gente quer mexer, mamãe É pau nas caixas, é pau no sol É pau nas caixas, é pau no sol É pau nas caixas, é pau no louco Hoje aqui nesse forró Nós vamos furar cor É pau nas caixas, é pau no som É pau no sol, é pau nas cor Hoje aqui nesse forró Nós vamos furar cor Quizer o meu amor, vem cá Venha cá que eu te dou, amor Quizer o meu amor, vem cá Vem cá que eu te dou amor, se quiser o meu amor, vem cá Vem cá que eu te dou amor, se quiser o meu amor, vem cá Vem cá que eu te dou amor, amor Vai! Isso é amor com café! Tá gostoso, mexe, mexe É amor que se faz, meu bem Tá gostoso, mexe, mexe É amor que se faz, meu bem Tá gostoso, mexe, mexe É amor que se faz, meu bem É amor que se faz, meu bem Olha o jogo de cintura, remexe na formosura E a gente quer mexer, mamãe A gente quer mexer, mamãe A gente quer mexer, mamãe Olha o jogo de cintura, remexe na formosura E a gente quer mexer, mamãe A gente quer mexer, mamãe A gente quer mexer, mamãe É pau das caixas, é pau no som É pau no folha, é pau no louro Hoje aqui nesse forró Nós vamos furar o couro É pau nas caixas, é pau no sol É pau nas caixas, é pau no sol Hoje aqui nesse forró Nós vamos furar o couro Se quiser o meu amor, vem cá Venha cá que eu te dou o amor Se quiser o meu amor, vem cá Venha cá que eu te dou o amor Se quiser o meu amor, vem cá Venha cá que eu te dou o amor Se quiser o meu amor, vem cá Venha cá que eu te dou o amor, amor Eita, meu Deus do céu! Tem alguém cansado aí? Olha, gente, na hora que eu fazia essa pergunta lá no Arraial do Idoso, elas diziam, de jeito nenhum! E eu descia, ia lá para o meio da terceira idade para fazer aquele arrasta-pé, fazer a ciranda com elas. Uma festa linda. Há 20 anos que eu faço o maior Arraial do Idoso do Brasil, que é lá em Caruaru, certo? Esse ano não seria diferente deixar passar essa data, que é o segundo sábado de junho. Hoje, graças a Deus, a Ativa Web TV, que está aqui comigo, quero agradecer eles que transmitem o programa aqui em Ramalho, quartas e quintas-feiras, com muito carinho, recebendo meus convidados, recebendo empresários, funcionários diversos aqui da cidade de São Caetano, pessoas que falam da educação, da cultura, enfim. Meu programa aqui em Ramalho está aberto para você, que é artista de São Caetano, beleza? E também da região, que eu tenho recebido muitos artistas, aqui da região, não vou falar o nome, para não esquecer e ficar chato, né? Mas eu quero agradecer ao forró Amor com Café, que está comigo há 21 anos, são 21 anos de festa. Não poderia esquecer do meu amigo Nado, meu primo Zaga, né? Que já se encontra no andar de cima, pertinho do nosso senhor, né? Junto com a sua família, né? Que já se foram algumas pessoas da família. Beleza? Então só tenho que agradecer a todas as pessoas que sempre apoiaram o forró de Quinho Ramalho, o forró Amor com Café, tá? O meu trabalho como artista, o nome, o Rei da Terceira Idade, eu carrego com muito carinho, com muito amor, tá? Se você quiser se inscrever aí no meu canal, é Quinho Ramalho Show, beleza? Quinho Ramalho Show no YouTube. Olha aí, ó. Quinho Ramalho Show. Você se inscreve e ativa as notificações, beleza? A gente tá doido pra chegar em mil inscritos. Até agora não deu, mas tudo bem, né? A gente tem uma vasta audiência, todo mundo sabe, né? Nos programas. E eu peço a vocês, amigos, familiares, que divulguem a nossa página. Olha aí, minha prima Evinha. Eita saudade do meu paiinho, Zé Pretinho. Onde ele estiver, está muito feliz e orgulhoso de você. Obrigado, Evinha. Vai me fazer chorar a hora dessa, tá? Obrigado, Zé Pretinho. Obrigado, Socorro Tiné. Obrigado, Fátima. Obrigado, Elba. Levinha, Carlinhos, Deda, Paulo. Toda a minha família, tá? Muito obrigado por todo o carinho. Sei que tem muita gente aí marcando presença. Agradecer a Prefeitura Municipal de São Caetano, da qual eu faço parte, né? Na Secretaria de Cultura e Turismo, com o Veridiano Fortunato, com o meu amigo Massinho. Então, todos os programas, eu sempre agradeço ao meu trabalho, que eu tenho na Prefeitura. Obrigado ao senhor Jadiel, ao vice Caio Braga, porque sem o meu trabalho, eu não posso ajudar as pessoas como eu venho ajudando. Então, eu sempre digo às pessoas, pessoal, olha, quem está mandando as cestas básicas são os meus amigos, os meus colaboradores, patrocinadores do meu programa, pessoas aqui de São Caetano que ligam pra mim. Quinho, vem aqui na minha casa. Hoje mesmo, uma amiga minha ligou pra mim buscar, segunda-feira, roupas que ela juntou pra entregar. Então, o pessoal que tem roupa aí pra entregar, que tem um alimento que está sobrando na sua casa, se tiver como dar um quilo de ração pra Fundação Protetora dos Animais, a gente agradece muito, gente, tá certo? Com as cestas básicas. Então, só tenho que agradecer a todos vocês. E a Moco Café, que está comigo há tanto tempo, né? Sem eles, eu não poderia levar esse som até vocês. Beleza? Quero parabenizar todos os artistas que neste momento e esse mês de junho estão fazendo suas lives. O Sol nasceu para todos. Todos nós temos o nosso público, todos nós temos o carinho do nosso público e principalmente o respeito. Beleza? Olha aí, o pessoal mandando aí, ó. Grupo da Felicidade em Vitória de Santo Antão assistindo que um ramalho. Maria Jesus, obrigado a você. Pessoal de Vitória, pessoal de Jabuatão, pessoal de Recife, Bizerros, Panela, Barra de Guabiraba, São Caetano, Caruaru, todos marcando presença. Vó está se divertindo com a tua live, Quinho Ramalho. Lá em Camusim, pessoal de Camusim. Eliette Vieira, Quinho Ramalho, tu arrasou. Obrigado, Eliette, muito obrigado mesmo a todos vocês, internautas, que colaboraram com a nossa live aqui. Beleza? Quinho, Amor com Café, é show de forró. Obrigado, Maletinha, obrigado, Carlinhos, todos vocês. Certo? Eu sempre digo, ó, primeiramente, Deus, segundo a minha família, maravilhosa. A gente sabe que a gente não agrada todo mundo, né? Mas fazer o quê? Não é isso? Eu acho que nós temos que fazer a nossa parte. A gente fazer a nossa parte, estando em comunhão com Deus, tudo dá certo. Beleza? Então, vamos deixar a inveja de lado, o orgulho de lado, o ódio, né? Essa mágoa. E vamos nos amar, porque amanhã, a Deus pertence, né? Quantas pessoas lindas e maravilhosas, a gente não tem devolvido para Deus, né, gente? Quantas famílias não estão chorando a perda de entes queridos que foram embora com essa Covid-19, com esse coronavírus, que até agora só é politicagem. Briga, 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 briga e a vacina que é bom, nada. Não é verdade? Isso é para o pessoal entender que quem manda é nosso Senhor Jesus Cristo. Não é o homem que decide. Viu, gente? Não é o homem. O homem, mais uma vez, ele está provando que ele, ele, alguns, né, vieram aqui para brigar. Estão aí brigando pelo poder, né? Aí fazem mil lives, mas eu não vejo uma da política, eu não vejo uma da política que seja para arrecadar fundos ou cesta básica para quem está precisando. Eu não vejo tirar um centavo, certo, do salário de deputado, de senador, do governador, de vereador, de prefeito, de ninguém. Ninguém tira um centavo, né, do presidente, do vice-presidente. A política é assim, eles mexem com tudo, né? E quem é que é atingido? Nós. Nós, os trabalhadores, tá? A classe pobre é quem é atingida. Tá bom? Mas os que estão lá em cima não estão nem um pouquinho preocupados. Aí vem o coronavírus aí e mexe com o Brasil e com o mundo para provar que quem manda é nosso Senhor Jesus Cristo. Beleza? Independente de qualquer religião. Todas as religiões são importantes quando levam a palavra de Deus. Religiões que estão aí com falsos profetas, tá? Pregando uma coisa e no dia a dia vivendo outra, não contem comigo. Tá bom? Eu gosto de pessoas que ajudam o próximo. E eu tô vendo aí os artistas, os jogadores, tá? Levando cestas básicas, toneladas e mais toneladas. Eu, que um ramalho, fiz uma live no dia 17 de abril, consegui 150 cestas básicas. Aí fiz outra no dia 1º de junho, conseguimos mantimentos para a Fundação Protetora dos Animais, né? E os artistas aí famosos, graças a Deus que eles têm nome, têm conseguido toneladas de alimento. Não é verdade? Aí eu não vejo a política e ninguém fazendo nada. Não vejo fazendo nada. Porque se tá dando 600 reais de um benefício e 1.200 pra mulher que tem um filho, isso é um direito, né? Isso aí não é uma esmola, não. Isso é um direito do brasileiro, tá certo? Então fica aqui o meu apelo. Eu sei que eu não sou ninguém pra chegar lá e resolver isso aí. Mas fica o meu apelo e a minha indignidade, certo? Com essa politicagem que tá no Brasil. Brigam, brigam, brigam e a vacina que é bom? Nada. Beleza? Eu só desejo a cura pras pessoas que estão nos hospitais, as pessoas que estão em casa se cuidando. Pedir a Deus proteção para que eu não pegue, para que eu possa continuar fazendo minhas ações. Que proteja o Amor com Café, que proteja o Forró Verdes Mares, que proteja a Tiva Web TV, que proteja minha São Caetano, meu Pernambuco, meu Brasil e o mundo. Tá? Muito obrigado, Senhor, por esta live maravilhosa. Obrigado a todos vocês. não vou citar o nome para não errar, mas obrigado a todos vocês que colaboraram e ficaram comigo até agora, nesse momento. Tá? O nosso muitíssimo obrigado, gratidão a todos. Tá certo? Ativa Web TV, muito obrigado. O Arraial do Idoso, vocês de Recife, de Pernambuco, do Brasil, Caruaru, São Caetano, só tenho que agradecer. Dona Eunice Albuquerque, de Caruaru, Elisa Lemos, do Jovem Sempre, Dona Marta, muito obrigado a todos vocês. E à noite, eu vou estar lá, hein? Verdes Mares do Forró, tá? A partir de 8 horas da noite, vou estar lá colaborando com esse meu amigo aí, Naldinho do Forró, que quando eu chamo, ele está aqui comigo. Beleza? Seu Zé Ribeiro e também Cícero. Domingo, dia 14, amanhã, tá? Às 16 horas, temos Fernandes França, outro grande artista. Um abraço, Fernandes, amanhã. Na segunda, temos a banda Diego Torres, dia 14, às 19 horas. Valeu mesmo, de coração. No domingo, ainda, Diego Torres, ainda no domingo, né? Ah, é, na segunda, que é o Plínio, é esse mesmo. E na segunda, Plínio G, voz e violão. É isso aí, muitos artistas fazendo lives. Capim de Cheiro, Emerson e Ricardo, Paula Santana, no dia 28 de junho, às 20 horas, Live Solidária, no Facebook da Ativa Web TV. Se você ainda não fez sua live, é só entrar em contato com o Maico, com o Erickson, e fazer sua live pela Ativa Web TV. Beleza? Muito obrigado, mesmo de coração. Servir é a tarefa das grandes almas, tá? Quem não vive para servir, não serve para viver. Eu sempre digo isso a todo mundo, né? Quem não vive para servir, não serve para viver. E coloque na sua cabeça, Tudo que nós estamos vivendo é para provar que o dinheiro não é tudo. Dinheiro não é tudo. O importante é a saúde, viu, gente? Está difícil? Para todo mundo. Primeira classe que parou foi os artistas. Os artistas pararam, certo? Todo mundo, e não só é aquele que está cantando, não. Os músicos pararam, o pessoal que organiza o som, tá? O pessoal do palco, todo mundo aí. Essas lives aí que estão fazendo, os artistas famosos, né? E os também não famosos, assim como eu, a gente procura ajudar o nosso pessoal, da maneira que a gente pode. Não é verdade? Então, quero agradecer de coração a todos vocês. Agradecer a Deus pelo Cantinho do Zé Pretinho, que é o meu aconchego, meu pezinho de serra aqui. É aqui que o pessoal liga, é aqui que eu arrecado as cestas básicas para levar para o meu povo. O Sopão do Amor, quero mandar um abraço para Marcos, está aqui do Alto do Xerém, Fátima, Matheus do Frigorífico, muito obrigado, Matheus. Minha família, Rita, é Deus, ali, Riqueli, é, Geizinha, né? Damião, Maria, que sempre colaboram com a cesta básica e sempre colaboram com o Sopão do Amor. Então, eu sempre falo, sem a minha família, e meus amigos, eu não faço nada, viu, gente? O pessoal diz assim, Quinho, parabéns pela atuação. Gente, não sou eu, eu estou sendo apenas o mensageiro de amigos, de colaboradores, pessoas que ligam para mim, tá? E que pedem para mim levar a cesta básica, levar roupa, levar o Sopão, tá? Não sou eu, a gente sozinho não faz verão, não é verdade? Um andulinha só não faz verão, sucesso de Jorge de Altinho, não é verdade? Então, é isso aí, né? Quero agradecer a Deus, muito obrigado, ativa a WebTV. Meu amigo Caetano Vieira, que acabou de chegar aqui, eterno secretário de cultura, uma pessoa que eu tenho muito carinho, foi ele que apresentou o meu DVD, junto com o Maico, em 2006, tenho isso gravado, registrado, junto com meu pai, Zé Pretinho, naquela música linda que ele fez, naquela poesia. Então, tudo isso é válido, viu, gente? E, ame sua família, respeite a sua família, seus amigos, fala que eu te amo, tá? Quando puder se abraçar, vamos abraçar, porque agora vocês estão vendo a diferença, que é um abraço, não é verdade? Então, muito obrigado à Terceira Idade do Brasil, muito obrigado a todos vocês que ficaram comigo até agora, certo? E esse ano, a gente não está podendo acender fogueira, não está podendo soltar balão, soltar fogos, mas a gente pode o quê? Acender uma fogueira no coração, né? A fogueira está queimando para a gente encerrar, vamos embora, Curtinho, obrigado Naldinho, obrigado Elson, obrigado Curtinho, que Deus abençoe. Uma fogueira, chama você, a fogueira acesa no seu coração. Valeu, pessoal, obrigado, senhor. Obrigado, senhor. A fogueira está queimando, em homenagem a São João, o forró já começou, vamos gente, rapa pé nesse salão, vai! A fogueira está queimando, em homenagem a São João, o forró já começou, vamos gente, rapa pé nesse salão, dança Joaquim com Isabel, Luiz com Iaia, dança Jajão com Raqué, e eu com Sinha, traz a cachaça, Mané, eu quero ver, quero ver pai a voar, traz a cachaça, Mané, eu quero ver, quero ver pai a voar, Viva Gonzagaão! Oi, oi! Vê como ele está lindo, olha praquele balão mouticô, que lá no céu vai sumindo, você, olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo, olha praquele balão mouticô, que lá no céu vai sumindo, Foi numa tarde igual a essa, que tu me deste o teu coração, o céu estava assim em festa, pois era noite de São João, havia balões no ar, chote e baião no salão, e no terreiro o teu olhar, que incendiou meu coração, e no terreiro o teu olhar, que incendiou meu coração, Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo, olha praquele balão mouticô, que lá no céu vai sumindo, você, olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo, olha praquele balão mouticô, que lá no céu vai sumindo, foi numa noite igual a essa, que tu me deste o teu coração, o céu estava assim em festa, pois era noite de São João, havia balões no ar, chote e baião no salão, e no terreiro o teu olhar, que incendiou meu coração, e no terreiro o teu olhar, que incendiou meu coração, opa, segura, obrigado Naldinho, obrigado Ellison, obrigado Curtinho, obrigado Erickson, Maico, um abraço no coração, obrigado senhor, agradecemos aos nossos incentivadores culturais, Andernet Telecom, Ativa Web TV, a terceira idade do Brasil, São Caetano, Caruaru, Obrigado, obrigado Pernambuco, valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL